Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida e seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Deus te trouxe aqui para aliviar o teu sofrimento É Ele o autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo Seja qual for o seu problema Fale com Deus, Ele vai ajudar você Após a dor vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Deus te trouxe aqui para aliviar o seu sofrimento É Ele o autor da fé Do princípio ao fim E em todos os seus tormentos E ainda se vier, noite traiçoeira E ainda se vier, noite traiçoeira Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo Se a cruz pesada for, Cristo estará contigo O mundo pode até fazer você chorar Mas Deus te quer sorrindo E ainda se vier, noite traiçoeira